porque teve confusão na administração de Braslândia. Nove manifestantes se intitulam Sem Terra. Foram presos depois de invadir a administração da cidade. A direção do MST, ou Movimento do Sem Terra, disse que eles não fazem parte do movimento. Ariane Bittencourt, como é que está a situação? Como é que você conta esse caso para a gente? Boa noite. Isso mesmo, Porta Nova, boa noite. A você e a todos que nos acompanham, situação de momento tranquila. Aqui na administração de Braslândia que não teve expediente hoje por conta de toda essa confusão de mais cedo. Amanhã os trabalhos devem retornar normalmente. Tudo começou por volta das seis e meia da manhã, quando um grupo de cerca de cem pessoas se aproximou aqui da administração e algumas delas se aproveitaram da abertura do portão, justamente porque havia funcionários da limpeza trabalhando aqui, para que eles pudessem ingressar na administração antes mesmo do começo do expediente. Eles diziam que queriam conversar com o administrador para fazer uma denúncia. Bom, o caso é o seguinte. Essas pessoas fazem parte de um grupo de cerca de mil famílias que estão acampadas em um acampamento batizado de Terra Prometida, que fica aqui em Braslândia mesmo, às margens da BR-080, numa região rural. Na semana passada, começou uma ação de desocupação desse acampamento e por conta disso, dessa remoção das famílias que lá estão instaladas, essas pessoas, então, vieram até aqui, só que entraram no prédio antes do começo do expediente, por isso, então, invadiram essa unidade. Os vigilantes que aqui estavam, bem como os funcionários da limpeza, acionaram a polícia militar, que veio até aqui e teve que agir com sprays de pimenta, inclusive, para dispersar esse grupo que aqui estava. Nove pessoas foram presas, então, sendo oito homens e uma mulher, todos levados para a 18ª Delegacia de Polícia Civil em Braslândia. Como você disse mais cedo, havia aí essa conversa de que essas pessoas fariam parte do MST, mas não. É um movimento diferenciado que, inclusive, teve sua ação repudiada pelo MST em nota. Volto com você. Pois é, que situação, né? Agora, a gente tem que ver todo um problema em torno dessa história, dessa região. Os manifestantes querem uma reunião aí para tratar da posse da área. Tem muita história ainda para acontecer e para se explicar nesse caso, a gente vai continuar acompanhando. Obrigado, Ariane, pelas informações.